E aí E aí Chegou Pio Cic, Belo Flash agora no Style Focou o alvo que aí Agora pela T2 E opa Olha o dive chegando O Kingen vai ser o alvo Já ultou Gasta o flash Consegue ser no primeiro controle Vai tentar sair de tudo Mas é totalmente impossível Belo Storm Olha o desastre Decisão de vamos divear um Atrox Que a gente já viu que é sempre uma decisão boa Tranquila, fácil A flecha na hora Ah, perfeita Ele voltou, ele estava finalizando na base Ele voltou na base E na hora que ele caiu na base A flecha chegou E o Kiaia estava saindo da torre Então não deu tempo Botou um passinho Isso, o Kingen recupera a vida O Leve fica preso Mas olha, honestamente Daqui agora Pressão para a DRX Tentativa de pegar E garantida agora pelo Leve Vai tentar batalhar Ainda será o Zeca Robot Mate da Kalista Entrada veloz Agora na retirada Vai tentar voltar Para cima do Zeca Como completo Vai ser eliminado A DRX tendo persistindo Enquanto é kill por kill Porém a eliminação pode chegar Ele reseta Vai tentar mais um Acaba não conseguindo Eliminado Double kill dele É Leve de novo O Defica tenta brilhar Vai bater No máximo que ele pode O Beryl vem logo na sequência Volta ainda por ali O Kati Para tentar garantir o abate E vai dando certo demais A DRX vai sendo obliterada A volta colocando muito dano Para a senhora da equipe da GAM E o Beryl aqui embaixo Essas trocas contra ele também Mas aqui na rota inferior Foi só combo no teammate Sem muito segredo Foi pegando a flecha de cristal E aí era ir para a base A Kalista facilitaria a teamfight Mas você tendo uma Quer parar Eles querem uma jogada Só que o Leve também está aqui Está tentando chegar Beryl vai ser prontamente eliminado Porém a equipe da DRG Estava lá para cobrar E agora para escapar é difícil Porém não é impossível Já vai cair o Leve por aqui Por enquanto não Lá em cima está eliminado Agora sim a DRG Fazendo a visão O scout em equipe da GAM Já recua Ninguém apanha muito Pode ser eliminado Ele gasta Então a equipe da GAM Tem todos os seus recursos Fica a necessidade de você Criar uma jogada de pick-off Aqui utilizando os portais É muito grande Primeiro X Tem pena jogada ainda Vai ser paralisado Será nada disso Ele vai conseguir completar por ali E agora o Deft está em perigo O scout vai ter que tirar o flash dele Exatamente E eles já perderam a torre do topo Foi uma boa chamada do King Como um todo Foi uma excelente chamada de mapa da DRG Porque o Aralto também Logos vai dar muita vantagem de ouro global Para eles Exatamente Tem ouro global Ainda A equipe da DRX leva duas torres Porque essa torre T2 aqui do top Já está com seus dias contados E a GAM não consegue nada Vamos tentar garantir o ponto de alma Dragão resetado O King está rodando Passa a flecha de cristal No meio de todo mundo Mas assim o dano é massivo Já tiram rapidamente o ouro por ali E ainda tem a pressão Logo na sequência A Kango vai tentando resetar a batalha Porém a derretição mais inteira Garante a eliminação para a segunda nível Pode perder ainda Agora logo na sequência O Kiaia É exatamente o que acontece Vai embora Ele é tão bom Que o garantido Cai o terceiro Vai cair o quarto Vai embora o leve Mas o Kati está sem a passiva Vai embora Mas sabe o que é assim O Kati está sem a passiva Mas sabe quem está a corta Eu não sabia que isso acontecia Eu fiquei bugado Eu achei Será que eu roubar o ultimate da Nivea Isso acontece Eu literalmente vi alguém ressuscitando Mas foi o Pio Seek Porque o ultimate não te dá a passiva É, eu não sabia da interação Eu também não Mas eu vi isso acontecendo Repare aqui Roubou a Nivea Morreu Ganhou ovo Isso não existe Ganhar ovo Mas tudo bem Chama ovo É isso Eu vi isso acontecendo Mas estava tanto Com o PT Na hora do dano Meu amigo Que aí não deu pra ver O que estava acontecendo E realmente Ele mesmo não sabia Cipar Será que ele não Deus do céu É novo pra todo mundo Porque faz sentido Você ganha passiva Cair Não tem como continuar de pé Só que eles utilizaram muito tempo Do barão da equipe Ele tá com reflexo Só precisa de mapa Ele achou que eles não tem É muito tempo Eles não tem mapa Desde sei lá Dos 15 minutos de jogo Meu amigo Cipar antes E agora Tentativa de entrada Vai finalizar A equipe da DRX Que acabar o jogo agora Leve em contato No meio do caminho Não tem mais flash Já foi eliminado A pressão continua Por enquanto é um por um Vai encontrando Todo mundo no meio do caminho O Piosic foi lá buscar Porém não tem abate Por enquanto Em jogo a DRX já tá pronta Pra executar Ih, que aia Não pode morrer Que aia Vai dar de cara Com todo mundo E aí Montinho Pra cima dele Vai tentar sair Dá o dash Vem a flecha Nem pegou Nem vai dar tempo Tipo, sem nada É, um minuto pra nascer É porque a rota lateral Aqui não existe E vão ser fechados A iniciação Que aia de novo Consegue dar o ripostar Na hora certa Mas tem perseguição Pra cima dele E aí, meu amigo Pode ser eliminação É daí pra base É, leve e tentei Pela lateral Pra fazer aquele roubo milagroso Mas já dava um espera E essa torre tier 3 Já tá no chão É isso, não tem o que fazer Aí, meu amigo E vem se juntando Tão tentando achar O style no meio do caminho Passa outra faixa de cristal Em branco Mas mesmo assim O dano é cabuloso Pra cima da equipe Da gun Eles perdem Agora o inibidor Vem entrar dentro Da guarda Consegue vários inibidores Tem a possibilidade De levar esse terceiro E tem gauge Tentaram chegar no barrel Mas ele já entrou saindo Porque o dano foi gigantesco Tentaram chegar no king Mas não dá absolutamente nada Já caiu o primeiro Vai cair o segundo Vai cair no terceiro Vai desabando a gun E aí, meu amigo A gente vê aqui pelo gráfico Que realmente foi um jogo Que teve ali no início Você viu alguns valizinhos Caindo, né Voltando pro zero Mas como um todo Então o MVP Desse jogo aqui agora É pro top laner Da equipe TRX ali Que jogou de atrox Esse campeão Que tá difícil, né Tá difícil O pessoal tá tentando Tá querendo jogar contra Mas tá dando ruim demais Meus queridos Será que não tá Na hora de realmente Selar Ali